Amor, você que está aí sozinho, você que está em crise familiar, crise conjugal, vem comigo. Voz maravilhosa, música linda, agora que eu vi não sai da minha mente. A mulher é uma assassina, mas quem é que nunca quis matar o seu boy bicho? Sou a Flor de Lis, você não tem noção do dano emocional que causa isso na mulher que faz. Isso é assassinato, e é por isso que eu quero ir para o Brasil. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Não, foram... Que coisa linda. E quantos anos você tem? Eu tenho 41. E como fazer o bem é melhor que plástica? É, gente, não estou falando sério. Vem do coração, isso não existe. É uma coisa que vai além do que a gente imagina. Ainda hoje uma profetisa do cão. Que profetisa do cão? Uma mulher aí, sem dono, sem eira, sem beira. Me parou ali atrás pra dizer, você tem... Um calcanhar de Aquiles. Um ponto fraco. Eu fiquei parada olhando pra infeliz. Ela disse, é só tocar no teu casamento. Destruir teu casamento. E isso tudo é que acaba. Estou aqui na posse do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vencemos uma eleição sem tempo de TV, sem verba, onde o presidente sofreu um atentado, mas Deus é fiel pra cumprir as suas promessas. Nesta festa linda que é acompanhando a flor de lia e todos os nossos companheiros. Acreditando, colocando fé em Deus e em todas as coisas. O Brasil vai dar certo. E o Brasil vai dar certo. E o Brasil vai dar certo. Mas eu vou continuar dizendo que prostituição, homossexualismo não é de... A flor de lins apareçam nesta nação.